Música Começa hoje a Semana da Pessoa com Deficiência, organizado pelo Núcleo de Acessibilidade da UEL-NAC. Na programação, atividades e debates sobre a inclusão da pessoa com deficiência. O objetivo é capacitar a comunidade universitária para acolher o deficiente. As atividades começaram com uma aula aberta sobre o sistema Braille. Os participantes aprenderam a identificar e manusear equipamentos usados por deficientes visuais. As atividades serão realizadas até o dia 25 de setembro no Calçadão, em frente à Biblioteca Central da UEL. A programação completa da semana está na página do evento no Facebook. Música 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 Música